Senhor, estou rastreando para conseguir a posição de todas as torres. Consegui. Vou marcar as coordenadas da torre no seu mapa. Caramba, Jimmy. Está tudo balançando. Quando a gente detonar essas torres de líquido de resfriamento, não vai mais importar. As plataformas vão se incendiar e matar tudo o que estiver nelas. Saquei. Já está. Quem quer levar porrada? Você chamou? Câmpio. Esquadrão a caminho. Certo? Procí eu com calma. Tira lá. O que? Recebido. Brota. Você vai me dar ordem? Já estava esperando. A bola da vez. Armas prontas. Preparando. Transferindo. Quem quer levar porrada? O que? O que? Seja lá o que for. A base está sendo atacada. Estou precisando de uma ajudinha aqui. Sim, comandante. Arriburamento concluído. Adicional concluído. Adicional concluído. Você me assustou. Sim. Tudo em ordem. Você que está pagando. Arriburamento concluído. Armado e pronto. Você chamou? BZ. Pronto. A caminho. Abruramento concluído. Já estava esperando. É bom valer a pena. Beleza. Sigam as ordens. Você vai me dar ordens? Vai, 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 vai. Vem, Kelly. Você chamou? Sim. A base está sendo atacada. É, companheira, mulher. Sim, senhor. Câmbio. 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 É, claro. Segura a onda aí, irmão. Você vai me dar. Tira lá. Sim. Vem. E aí? Vem que a levar porrada. Beleza. Por que não? Transferindo. A base está sendo atacada. Você chamou? Aprimoramento concluído. Aprimoramento concluído. Pronto para apresentar. Então... Adicional concluído. Pronto para apresentar. Rosto para apresentar. Sem comandante. Sim, comandante? Sim. ios suficientes. Qual é o alvo? Fala alto! Não tenha paciência. Não tenha cuidado. Não tenha cuidado. Viste que você está tachinho, ah? Não está tachinho. Come. Segura tachinho. Ah, pode ver. Não. Não. Quero uma negra no mesmo. Tá. Sim. Dois. Sim. Segura tachinho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ruta atrasada. É mesmo? Entra. Sem comandante. Negativo, está bloqueado. Abandonar a nave. Saia daí, senhor. Entra um às caminhões. Digê, digê, digê! Pipí! entspr Josi! Hã? Acho que isso faz tudo. A base está cumprindo. Ruta atrasada. O quê? Sim, comandante. Seja lá o que for. Depósitos de suprimentos adicionais são necessários. Energia insuficiente. Pato. Sim, comandante. Música. 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 Legenda Adriana Zanotto